Pus a favor aí da banca ó, peão de alvo e rubro, é nóis mesmo até o fim irmão Noite fria tô no hélio, vou ligar os mano Bermuda da ciclone, camiseta da comando Na direção da rua, na claridão da lua A noite tá sinistra, me trompei com a viatura No gelo sem doutura, se cuspe de black é mal Hélio já tomava, colígio é normal Alvo e rubro e tal, eles pagam um pau Se procurar tem, manchete passa mal Colar no barro 13, no pico do Sérgio Além do colar gay é lei, o papo é reto Bater um papo esperto, trombar os aliado Vê qual é que é, xalar um baseado Com os maluquinhos chegado, tudo de mal com a vida Fumando manga rosa e belontada, solto a limpa Só maluquinho doido, tudo de mal com o mundo Peão de alvo e rubro, rolé de vagabundo Manchete com o imundo, vê só qual é que é Se vacilar com a banca, é lei, não para em pé Se liga, Zé Maneco, os pavilhão não é novela Comando Alvo e rubro é Alagoas, favela É nóis curtindo a vera, cem dólar, milhão É nóis sendo firme, CRB campeão Regateando irmão, da firma pode crer Trafichão fica pequeno quando entra o CRB Pô, NSC, na teste ou na boca Pra gay, viriteiro, nossa paciência é pouca A banca é vida louca, nós preferir a paz O certo é pelo certo, sem de abraça o satanás Que anda de azulzinho, mentirando, estilo a pampa Meu mano é se fuder, parece o cão chupando manga Ainda não se tocou, o instinto é ruim Respeitar quem tem respeito, o certo sempre foi assim Vou no Morro do Ari, Maceió, bem chapado Agora pega o trem, cola lá em Rulagos Mano envenenado, dominou Aracaju Ei, trouxão, vá tomar no cu, arrastão o terror Tec, comando, os gay correu com força Os gay, troi, pânico, alemão desandando Ninguém é mais que ninguém, quem meter bala em nós Vai levar bala também Gada sem futuro, violência não leva nada Mas quem sou eu pra mudar? Se quem procura acha no pião Tromba, rafa, já tô na capital Aumenta o som aí, que a comando é moral Os puxadores de gado, liando em frente é louco Ei, trouxão, vá tomar no cu de novo Já que o bagulho é doido, eu não consigo sair Comando até morrer, CRB até o fim É nós que manda aqui, heraldo da bateria Torrado, rasta, mago, messia Saúde, família, trombeiro de rolé João Gordo, o Gil, Henrique e André Neguinho na fé, nem cheirinha, é moral Os mando de São Miguel, os mando de Marechal Alves, Rubro e Geraldo, e maior, de menor Todos pavião unido, comando é uma só O bondo de Maceió, nos corre de moletom Palhaço na tattoo, foi Deus que deu o dom Ver o CRB jogar, ao canto dos guerreiros Vencer, gritar um gol, vale mais do que dinheiro Uns e outros por aí, não quer me ver em pé Só que o galo tá no sangue, tô pro vida e vier O importante é minha fé, a união com vocês Trabalhar, estudar E se for dos gays, cada um é cada um Nós curta até amanhecer Porra, caralho, eu gosto é de fuder A rapa toda agitando, a bateria tocando Em casa ou fora, a gente tá comandando Rimando, cantando, longe dos pés de black Na maior da lagoas, o terror do nordeste A gente trampa na sede, garota não é da firma Pavilhão feminino, vou lavar as minas Prima, os primos, pelo certo, pelo bem Tem clássico, nós se une Não tem pra ninguém, nós é nóis Depois de nós, é nóis de novo, pode crer E quem desacreditar, bota a cara pro cê Vê se eu tô no meu rolê, vou levar no sossego Trombar o chacal, Tony do terceiro beco Ficaram na fita, já deu, tá quebrada Comando Alves Rubro, nós não tá comendo nada Fandalticos é nóis TJF, loucão, humildão Irmãozinho do Alec Se aliar com rap, pra nós é da família TJP, os loucos da Paraíba Macaca é doida, tamo junto Cerveja, Lagoas, manda um salve TJP, no rolê, vai chover Já tô vendo raio Dolph é a favor, tá na banca Os fanáticos, Tev, Gang, Seara, Amor Comando Alves Rubro, o Brasil estrondou Formou, toma aí, firme e forte na missão Não dá pra dispensar, sem brecha pra alemão Saudade dos irmão, curtição Até mais tarde, Sofia Cai, Sejão, Jaque Tudo sofrendo, interior, conexão Comando na cabeça, na veia, no coração Gabriel, Tuta Jameson, na fé Jean, Patrícia Paulista, Catea Favela, honro, nome Não é de deixar quieto Davi, Manho Zanzi, Pélitos Mano que tão preso, irmãozinho não desiste Lembrei do meu passado, das minhas origens Persiste paciência Contra a lei do mundo, tem Deus dentro da alma Então já tem tudo Comando Alves Rubro, NSC Levanta o bandeirão, nós firme com o CRB Conquistando Alagoas, na humilde no pianinho É o clube de regatas Paul, Brasil, é nóis Não é de deixar minha vida Entra a lei do mundo, tem a memória Lei do mundo, tem a memória E é no dia E é o clube de regatas O que é o clube de regatas É o clube de regatas Obrigado.